Projetos de incentivo à leitura são obrigação do Estado, mas iniciativas de escolas, educadores e entidades são cada vez mais comuns. Afinal, o que falta para garantir a formação de mais leitores? Esse é o assunto do Da Janela, que eu converso com a professora Sueli Cross, que veio para falar do concurso nacional Professor Eletro Bonini, Projetos de incentivo à leitura. Sueli, obrigada por aceitar o convite e trazer um pouco de informação para a gente aqui no Da Janela. Obrigada pela oportunidade de divulgar o concurso e conversar um pouco sobre leitura. Antes de a gente entrar diretamente no concurso, eu queria estender essa abertura do programa em que a gente ouve muito se falar em novos projetos de incentivo à leitura. E o que a gente sabe é que existe uma deficiência no Estado, obviamente, e que as entidades se mobilizam para ajudar. Até aí, tudo bem, né? Mas, é há bastante tempo a gente ouve falar de projetos de incentivo à leitura. Quer dizer que o Estado se acomodou e está cada vez mais deixando por conta de outras iniciativas a responsabilidade de atrair novos leitores, Sueli? Bem, a questão é complexa, né? Nós estamos culpando o Estado, que tem a sua culpa, mas nós vivemos em uma sociedade extremamente visual. E nessa sociedade extremamente visual, o sistema de escrita fica para... entra num segundo plano, né? E, então, nossos alunos, as pessoas estão se distanciando da leitura, até por causa de todo esse contexto geral de visualização, essa agilidade do mundo moderno, essa busca de soluções mais rápidas e mais fáceis. E o processo de leitura, ele não se encaixa muito bem nesse contexto que nós vivemos. Por outro lado, isso seria papel da escola, seria papel do Estado, desenvolvendo as crianças desde cedo o gosto pela leitura. E isso acontece em diversas proporções, mas o que nós vemos como resultado é que o jovem não é um leitor. E não sendo um leitor, ele não traz em si muitas características importantes que a leitura traz. Daí a necessidade de projetos. De projetos? Sim, então nós vivemos a iniciativa privada, nós aqui estamos com projetos, estão surgindo projetos para toda parte. O que a gente observa é que a leitura é valorizada. Mas quando você pergunta para as pessoas se elas leem, existe uma valorização maior da leitura do que do processo de ler de cada um. De processo de leitura. Então, quando eu te pergunto isso, até de uma forma assim, de provocar mesmo, porque nós sabemos também que, claro, o Estado somos nós. Nós é que construímos. Mas, claro que também tem a responsabilidade dos gestores que deveriam estar fazendo melhor o seu papel e não fazem. Tanto que eu comentei com você o livro do Kodato, o Brasil fugiu da escola, é muito pertinente. Porque realmente fugiu literalmente da escola. Agora tem um outro lado da questão que eu gostaria de saber a sua opinião. Eu ouvi de vários leitores, pessoas, escritores, pessoas que são mesmo, que participam, fazem o processo, né? Que um dos pontos fortes para você fazer a criança e o futuro adulto a ler é você começar isso dentro de casa. É verdade. E aí, a gente cai num problema muito sério, porque, Sueli, você fala assim, ó, se a mãe não lê para o filho, o pai não lê para o filho, o filho não vai ser um leitor. Mas será que esse pai e essa mãe tiveram um leitor também? Quer dizer, é uma bola de neve, né? Tem horas que dá uma angústia, porque você fala, meu Deus, não tem jeito? É, realmente, o modelo do leitor precisa existir. E hoje os pais deixam esse modelo de leitor para a escola. Não, e é um trabalho conjunto. É a escola, é a família, é a sociedade. No Brasil, nós não temos essa cultura da leitura. É muito difícil você estar em qualquer lugar público e encontrar uma pessoa lendo. Nós não temos essa cultura e nós precisamos reverter esse quadro. E o papel da família é muito importante, um pai leitor. Então, é o que eu disse, a valorização da leitura é muito maior do que a realidade das pessoas lendo. Então, se você conversar com pai e mãe, nossa, meu filho precisa ler, ler é muito importante. Mas eles não dão esse modelo em casa. É, você tocou num ponto aí também, a história da cultura da leitura, né? Na verdade, o Brasil, vamos dizer assim, voltando à história, né? O fato de ser um país jovem, né? E que a cultura da participação, a cultura da leitura, a cultura de um... Tudo isso me parece que está se formando ainda, né? Tem muitas coisas que são características próprias do Brasil e nem quando ele estiver mirando, sei lá, né? Talvez isso não mude, mas algumas coisas a gente tem que acreditar que é parte desse processo, né, Felipe? Sim, e nós precisamos lutar por isso. Por essa mudança. Modificar isso. É. Porque senão, a gente desiste, né? Não, é por isso que existem muitos projetos. E nós podemos dizer que há muitas ideias sendo encaminhadas. Nós temos, eu, por exemplo, sou professora e eu percebo a diferença. Em sala de aula, um jovem que lê, ele é diferente. Ele tem uma apreensão do mundo, ele tem uma apreensão do processo de escrita diferente. Ele é criativo. E é difícil de se convencer isso, né? De passar isso para as pessoas. É um trabalho de formiguinha que nós precisamos desenvolver muitas ações e é um trabalho de convencimento. É. E também a gente não pode ter a ideia de que vamos realizar alguma coisa e vai concluir em determinado tempo. É um amadurecimento ao longo, né? Ao longo do tempo. Você trocou num outro ponto. É a questão assim, eu sou professora. Você veio da escola pública, né? Sim, eu trabalhei 20 anos na escola estadual. Fui professora efetiva da escola municipal e trabalhei também no ensino particular. Só depois é que eu vim para a universidade. Você fugiu da escola pública? Eu fugi da escola pública. E é uma vergonha dizer, mas eu fugi. Depois de 20 anos trabalhando na escola estadual e lutando pelas melhorias, eu percebi que o professor estava muito desprestigiado. As regulamentações vinham de cima para baixo e nós não tínhamos mais liberdade em sala de aula. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos professores. Os que tinham melhor condição foram desenvolver outro trabalho. Eu fui para a pós-graduação. Eu fui estudar. E a pós-graduação me encaminhou para a universidade. Você sabe que eu, tocando novamente, né? Porque assim, eu acho que obras boas a gente tem que tocar, né? O livro Brasil Fugiu da Escola, eu conversando aqui também, a gente chegou a falar nisso antes. Mas, uma das coisas que foi percebida na pesquisa de campo do professor Kodato, não é professor, ele é sociólogo e é um educador, trabalha com educação, obviamente. E aí, ele disse que uma das coisas que identifica uma qualidade numa escola pública, ou municipal, ou estadual, muitas vezes, é a gestão própria da direção, né? Então, ah, porque assim, o governo é o mesmo. Por que aquela escola funciona e aquela não? Será que privilegia? Pode até ser que existem aí algumas questões políticas que dê acesso a algumas coisas mais em algumas escolas ou não. Mas ele falou que é muito comum você perceber a diferença no professor, no diretor, né? Mas, será que isso garante, né? Quer dizer, o que você disse, as pessoas resistem, porque quando você começa a fazer muita coisa boa também, você começa a ofuscar, né? Ou aparecer muito, isso politicamente, às vezes, não é muito adequado. Como é que é isso, Sueli? É, mas eu acho que o professor está se cansando, porque mesmo aquele professor que tem mais iniciativas, ele não é incentivado, né? Então, acho que esse processo da escola de não dar ao professor as condições necessárias, o professor tem se cansado muito e muitos vão abandonando. Esse é o grande problema. Então, é quando você diz ele não é incentivado. Dá para perceber o motivo pelo qual é por pura falta de gestão do poder público? Exatamente, é falta de gestão. Tanto é que você vê que quando um professor tem uma gestão própria, o trabalho rende. Quando um diretor tem uma gestão própria, é questão de vontade. É vontade do professor, vontade do diretor e vontade do poder público. Nós precisamos diminuir o discurso de apologia à escola e passar para ações reais. E eu penso que essa ação real é valorizar o trabalho do professor. Se nós não começarmos a valorizar, a ouvir o professor, o sistema não muda. É engraçado que assim, a gente tem, por exemplo, vamos pegar Ribeirão como experiência, a gente tem aí diversos modelos de secretários de educação. Nós sabemos que a Débora é uma pessoa que veio da educação, que é da educação, ela não está. Ela está secretária e é educadora. E ela é uma pessoa muito otimista e você conversando com ela, ela gosta de mostrar que ela está assim, mostrar no sentido assim, olha, eu faço questão de incentivar a educação e tudo. Mas aí quando você vai no paralelo, né, conversar com professores, educadores, você escuta coisas que você percebe que não vai resolver. Por quê? Porque normalmente o secretário, ele está vinculado a uma questão política. E é muito difícil você fazer com que a secretária de educação, no caso a Débora, que eu citei o nome aqui, com respeito muito ao trabalho dela, mas a gente ouve também as críticas, né, de que ela fica de mãos atadas muitas vezes. Não depende de ser às vezes um educador. Tudo bem que é melhor do que o cara não estar dentro da educação. Mas é um desafio muito grande, né, Sueli? Como que a gente pode ficar esperando boa vontade política para educar? É, existe um sistema emperrado com outros interesses e daí as iniciativas particulares de tentar melhorar a escola pública ou de uma forma geral de dar uma contribuição para a escola. E é o nosso caso aí com esse projeto desenvolvido pela UNAERP. E você fugiu da escola e está fazendo o dever de casa agora, participando? Mais ou menos isso. A gente foge da escola, mas a culpa fica. A culpa fica. Então, sempre fica aquela ideia, quando eu puder, eu quero contribuir. Aquela ideia de contribuir, né, não para a escola, mas todos nós, cidadãos, temos a vontade de contribuir para melhorar a sociedade. E especificamente para quem sempre trabalhou com educação, é contribuir nessa área. Aqui, ó, vamos falar então, vamos entrar aqui na história, então, do concurso nacional, né, professor Eletro Bonini. Sueli, o que que esse concurso traz de diferente? O que que ele tem de especial? Qual é a identidade dele? Bem, esse concurso, continuando o que nós viemos falando, ele valoriza o trabalho do professor. É um concurso de projetos escolares, de incentivo à leitura, projetos que são desenvolvidos pelos professores, por iniciativa do professor em sala de aula. E nós queremos, com esse concurso, detectar esses projetos para dar visibilidade a eles e para compartilhar com outros professores. Então, essa ideia de valorizar o trabalho do professor, identificar experiências bem-sucedidas, porque se eu acredito no trabalho do professor, eu acredito que ele tenha muitas experiências para contar e ele vem sendo abafado nessas experiências, né, e essa é a ideia do concurso. Ó, é, a gente está pegando umas imagens aí para fazer o intervalo do Dajanela, a gente volta para detalhar mais os aspectos do concurso, tá ok? Sueliê, talvez então o que a gente possa dizer desse projeto é assim, ó, o fato de você estar trabalhando com o professor, que é um multiplicador, né, e tudo que o professor receber de bônus dessa história, ele vai multiplicar para a sala, vai ajudar o aluno e a escola automaticamente. Isso daí já foi pensado no sentido de levar um, para um espaço e multiplicar as ações nesse espaço. Já foi pensado assim o projeto? Sim, exatamente. O, a nossa ideia é focar no professor, no trabalho do professor, mas, consequentemente, se nós conseguirmos bons resultados com esse concurso, a ação vai reverter em favor do aluno, porque o outro objetivo é trabalhar na formação do leitor jovem, estimular a leitura, e para isso nós vamos trabalhar o professor, que vai ser o multiplicador das ações. Nós precisamos lembrar que esse concurso é promovido pela UNAERP em parceria com a Feira do Livro. Ah, sim. Isso é muito importante. Tem uma relação, né, Fundação Feira do Livro tem uma relação direta. Por conta do foco da feira, que vem mudando ao longo do tempo. E a necessidade de um trabalho conjunto. Parceiros são muito importantes para nós conseguirmos, cada vez mais, atingir um público maior. Claro. E, então, a UNAERP foi convidada a participar da organização da Feira do Livro e levou o projeto, apresentou para a Feira do Livro e, imediatamente, o projeto foi aceito, porque ele é bem coerente com os propósitos atuais da feira. E, nesse sentido, o projeto ganhou outra dimensão, porque, como a Feira do Livro de Ribeirão Preto é nacional, o projeto também nasce no âmbito nacional. E, agora, nós já tivemos a primeira edição, o ano passado, nós partimos para a segunda edição, e o nosso objetivo é conseguir divulgar esse concurso. E, por isso, eu estou aqui e a TV UNAERP está nos auxiliando. Exatamente. Inclusive, a TV faz parte do processo de produção do vídeo, né? Sim. A TV é uma parceira importante. A TV foi um parceiro e continua sendo importante, porque o resultado do primeiro concurso foi a premiação de três projetos que foram considerados os melhores. E a TV UNAERP, a partir desses projetos, produziu um DVD. A TV foi às escolas para conhecer como os professores trabalhavam e foi produzido um DVD. Nós temos, hoje, 150 cópias desse DVD para distribuir para as escolas. Então, é uma... Que é uma forma também de levar, né? De ampliar. De atingir os objetivos, porque nós queremos identificar os projetos com a premiação. Mas, esses projetos identificados, a ação não acaba aí. E aí é que começa a ação mais importante, que é... Revelar esses projetos, né? Revelar e compartilhar para os professores. Esse DVD vai ficar disponível no site da TV UNAERP, com certeza logo vai estar no YouTube, para ter um acesso amplo, para que mais pessoas participem, porque se nós, na primeira edição, selecionamos três projetos, agora, nessa, nós precisamos de mais três, mais três, para nós formarmos um arquivo de projetos que podem auxiliar o trabalho do professor. Tá, e são três escolas diferentes, os três projetos. São três escolas diferentes. E aí foi registrado o resultado mostrando o trabalho do professor, ao lado do aluno, incentivando esse aluno a participar, né? Sim, é interessante que tem o depoimento do aluno, como foi desenvolvido o projeto. O processo de produção, né? Isso. Mostrando como ele fez. E nós observamos que alguns projetos, eles não estão restritos ao trabalho na escola, mas é um projeto que vincula a família também. Isso que eu queria te falar. Não sei se você tem aí, na sua memória, mais ou menos, como é que foram os três prêmios ganhadores do passado. O que que tratou o assunto? Tinha a mesma identidade? Eram próximos? Os projetos são bastante simples. Eles representam uma ideia interessante. Então, por exemplo, o que recebeu o primeiro prêmio é um projeto que se chama Cartas para um Escritor. Então, a professora, as professoras, tem uma sala de leitura e nesse trabalho, é uma escola estadual, nesse trabalho na sala de leitura, elas incentivavam a leitura, elegiam um escritor local. O projeto tem por objetivo dar visibilidade aos escritores de Ribeirão Preto. Então, a cada mês é eleito um escritor. As crianças leem os livros desse escritor e, quando elas estão preparadas, elas escrevem uma carta para o escritor. E o escritor depois responde. Então, há um diálogo não presencial preparando para a visita do escritor à escola. E a TV Unaep registrou um desses encontros, o escritor conversando com os alunos e o trabalho do professor. Então, esse foi um trabalho que vincula o ato de ler ao escritor. Um outro trabalho é a Sacola Mágica, em que a professora, todo fim de semana, prepara uma sacola com livros de leitura e o aluno leva para casa. E esse trabalho também foi interessante porque nós tivemos o depoimento da família. Como que a família recebe essa sacola, o que a família faz, em que medida isso tem sido produtivo para que a família leia e leia em conjunto. Essa ideia de a família ler junto com o jovem é muito estimuladora. E, com isso, nós estamos trabalhando a leitura na casa. Na casa não entra aquela história que a gente comentou aqui. E os pais que não tiveram oportunidade, o processo está sendo invertido, né? A leitura está sendo levada do filho para o pai. O que é muito comum hoje, né? Tecnologia e uma série de outras coisas. E o terceiro projeto também é um projeto muito simples. O que se observa é que os projetos são viáveis. Qualquer professor poderia fazer. Basta ter uma ideia e uma vontade de desenvolver. O terceiro projeto foi desenvolvido não por uma professora de língua portuguesa. É interessante. Foi desenvolvido por uma professora de história. Ela trouxe para si a responsabilidade de criar leitores também. É atributo que a gente normalmente cobra do professor de português. Então, ela seleciona revistas com notícias científicas, notícias históricas, fatos históricos. E depois dessa seleção, ela vai à escola e ela faz uma apresentação dos assuntos, por exemplo, que as notícias da semana trouxeram. E nesse momento, ela está estimulando o aluno a levar essa revista para casa para ler. E esse aluno leva as revistas e o depoimento dos alunos é o mesmo. Olha, eu leio, meu irmão lê. Eu leio, meu pai lê. Depois que esse projeto começou a ser desenvolvido, eu leio mais. Eu leio além daquilo que a professora pede, porque agora eu desenvolvi um gosto pela leitura de histórias de filmes. O outro eu desenvolvi um gosto por narrativas científicas. E com isso, os alunos até relatam que o pai, uma aluna diz que o pai começou a ler mais. E eles esperam ansiosamente o material que a escola leva. Quer dizer, que uma família comece a participar do grupo de leitores. Já é um processo, aquilo que a gente estava comentando, que é positivo. Porque no começo, a minha ideia é justamente questionar. Por que tantos projetos? Para a gente até ter uma ideia da realidade. Mas eles são necessários. Não tem como... Então, esse projeto tem esse diferencial. Ele foca no trabalho que o professor está fazendo hoje. E um trabalho que é bem sucedido. Mas o que se observa é que são ideias muito simples. Ou seja, mudar a escola não é algo complexo. É impossível, né? É impossível. Nós precisamos resgatar a voz do professor. Essa é a minha concepção. É claro que é muito simplista, mas é um dos aspectos. O professor precisa ser valorizado, o professor precisa ser ouvido. E o nosso concurso é uma ação pequena nesse sentido. E justamente o nome do doutor Eletro é justamente porque ele tinha essa paixão direta, né? Ele era um professor. E essa relação com a educação que ele sempre foi um apaixonado, né? Então, eu acho que casou até no sentido do nome. E por se tratar mesmo de resgate desse educador, né? Foi, exatamente. Buscando um patrono para o concurso dentro da Universidade Ribeirão Preto, A figura do doutor Eletro se destaca. Ele foi um sonhador, um idealizador, mas foi também um empreendedor. Ele construiu essa universidade e sempre foi uma pessoa importante nas questões educacionais da cidade. Então, nada melhor que homenagear o doutor Eletro com um projeto em que a universidade acredita muito. E nós sabemos que se nós conseguimos os parceiros adequados, conseguimos a divulgação adequada, Ele tem forças para se expandir e para fazer resultado. Exatamente. Para modificar, né? Para ajudar a modificar. Aliás, um dos objetivos da Feira do Livro hoje é que a cidade de Ribeirão Preto seja modificada pela ação dessa feira. Então, hoje, a feira busca não um evento pontual, mas busca ações ao longo do ano que delineia um novo perfil para o jovem de Ribeirão Preto, para o leitor de Ribeirão. Então, esse concurso casa com esses novos objetivos da feira, no sentido de promover uma transformação pela leitura. A transformação do jovem e a sua visão de mundo pela leitura. Ô Sueli, é um sonho, né? É um sonho, mas eu acho que pode ser realizado. Foi realizado, claro, e já começou, né? Para colocar algumas coisas em prática. O público-alvo, professores do ensino fundamental, das redes pública e particular de ensino do Brasil. Do Brasil. Por isso que nós precisamos divulgar pelo Brasil todo. Agora, nós restringimos, são os professores de sexto a nono ano. Ah, ensino fundamental dois. Nós temos uma parte, porque os pequenininhos, eles são intrinsecamente motivados. Como a criança gosta de ler, como ela gosta de folhear um livro, de contar histórias. É a história da formação dos leitores jovens, né? Mas quando ele chega nessa faixa de sexto ano, da adolescência, existe uma distância da leitura. E é por isso que o projeto foca esse público leitor. E aí, as pessoas, para participar, elas têm aí o site da Feira do Livro, né? O edital está no site da Feira e no portal da ONAP. Que as pessoas podem se informar melhor lá. E a gente estava comentando a história de que as modificações tecnológicas, né? Os movimentos, né? Então, a leitura, às vezes, a pessoa tem que parar para dar aquele tempo. Só que aqui nós estamos conseguindo unir, né? O trabalho da leitura e aproveitando a tecnologia... Também a tecnologia. Para fortalecer o projeto. Isso eu acho que são ferramentas comuns. Nós não estamos descobrindo nada aqui. Coisas, né? Que todo mundo sabe. O que é necessário é colocar em prática. Porque, às vezes, muitas vezes, o que falta é as pessoas agirem, né? Se tem as ideias, elas não se realizam. Aqui a gente está realizando uma ideia. É, e o professor precisa de estímulo para desenvolver o seu trabalho. E não de coerção, né? De apagamento da sua voz. A voz do professor precisa ser destacada. Você está com o coração mais tranquilo agora realizando o projeto, então. É, eu acho que esse projeto ainda vai caminhar bastante. Nós estamos nos primeiros passos. Mas eu digo no sentido de... No sentido de fazer uma ação. E nisso eu tenho a parceria. Eu tive a sorte de estar dentro de uma universidade. E ter o apoio. Que apoiou. E ter feito essa parceria com a Feira do Livro, que também trata o projeto com muito carinho. E a parceria da TV UNAEP, que é o responsável pela nossa divulgação. Porque só detectar o projeto é muito pouco. Esse DVD é muito importante, porque a hora que os professores vêm, eles falam, nossa, mas é tão simples. Por que eu ainda não fiz? Então a gente espera que esse ano mais professores encaminhem projetos para que nós possamos selecionar muitos. Tá certo. Obrigada, Sueli. Eu que agradeço a oportunidade de divulgação, tá?